A escolha certa dos cabos de energia na rede elétrica de uma casa é de extrema importância, para não ter nenhuma chance de um curto-circuito poder provocar um incêndio no local. Um curto-circuito é uma sobrecarga que dá em algum ponto que está sobrecarregado de tensão, ou seja, ligar vários equipamentos de uma vez, uma única tomada, isso pode acarretar na queima do equipamento, na queima da tomada, ou até mesmo em pegar fogo. Dependendo da qualidade do material que esteja usando. Para suportar potências diferentes, existem fios de diversas dimensões. Além disso, a cor também importa na hora de preparar a rede elétrica. Todo profissional eletricista ou técnico em eletroeletrônica tem que saber que cada fio corresponde à sua cor e tem seu significado. Normalmente usamos pelo padrão da norma NBR, o preto e vermelho para identificar a fase, que é onde passa a energia elétrica. O azul, que na nossa região mais comum, que é o 110, usa pelo neutro. As cores branco e amarelo, usa para retorno, para identificar a iluminação, entre outras coisas. E temos o verde também, que é para aterramento. Mas os cuidados vão além da fiação. Nas tomadas, por exemplo, não é aconselhado o uso do famoso T. O T é um quebra galho. Você vai ligar em uma circunstância, algum equipamento de baixa potência, ele te quebra o galho. Mas o correto seria trocar a tomada, ou usar uma tomada em barra, ou propriamente um filtro de linha. Alguns modelos têm uma proteção igual a um disjuntor, e outros têm essa proteção do fusível, que conforme oscila a corrente, oscila a tensão da sua casa, vai proteger seus equipamentos. O T já não tem nada disso. Agora veja essas imagens. Se você tem alguma dessas gambiarras na sua casa, então presta atenção no Rafael. Gambiarra são coisas mal feitas, que não são profissionais. Profissionais não fazem esse tipo de serviço. Ligar vários fios numa mesma tomada, não dimensionar corretamente os equipamentos que estão usando, ligar tudo junto, isso é um tipo de gambiarra.